Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar uma tag, que é a tag o que você faria, que tem umas perguntinhas bem legais Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, segue em todas as redes sociais e vem comigo Primeira pergunta, o que você faria se fosse do sexo oposto? Ai gente, olha, eu vou falar o que todo mundo fala também, porque eu sou trouxa, isso aí Eu iria no banheiro, porque olha, eu não sei, entendeu? É isso aí Segunda, o que você faria se ganhasse na loteria? Ó, primeiro eu compraria uma casa ou um apartamento, um carro Aí eu compraria mais uma câmera, compraria iluminação, um computador novo E aí o resto eu não sei O resto eu ia ajudar os animais abandonados, porque eu tenho isso na minha cabeça aqui bem claro Mas ainda ia sobrar dinheiro, então eu não sei o que eu faria com o resto que ia sobrar O que você faria se soubesse que sua melhor amiga ficou com o seu namorado? Ah, então eu ia bater nela? Não Gente, olha, nunca aconteceu isso comigo, até mesmo porque eu não tenho namorado, né? Enfim, eu falo que, assim, eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo Mas enfim, eu acho que, assim, não adianta nada bater Enfim, faz o seguinte Finge que você não viu Faz a plena, finge que você nem liga Que aquela menina não faz diferença na sua vida E nem o seu namorado, que no caso vai ser eles, né? Gente, na boa, assim, eu acho que é mais maduro Você não fingir que não viu Que aí também não dá, né? Mas, assim, eu falo de, tipo, assim Não arruma confusão, não Sabe? Faz a linha plena Ah, não me importa, o problema é seu Não te amava mesmo, é isso aí Porque se você for bater Se você for fazer barraco Meu Deus, não vai dar certo Assim, eu não sei o que nunca aconteceu comigo Então, eu tô falando isso Mas vai que, né, se acontecer um dia Eu bate na menina e no cara Nunca se sabe, né? Quarta O que você faria se pudesse voltar no tempo? Eu acho que eu ia desconhecer algumas pessoas Mas como eu disse já em outro vídeo Tudo que tem que acontecer É por... Porque tinha que acontecer Então, não sei, gente Eu acho que... Ou eu daria mais valor em certas pessoas Aproveitaria mais os momentos felizes Porque, assim, eu vejo que Hoje em dia a gente vive numa correria tão louca Que a gente esquece, né? De viver os momentos E de falar pra pessoas que ama Eu não sou uma pessoa que fica falando o que amo Enfim E nem que sou fofa o tempo todo Então, se eu pudesse voltar no tempo Eu mudaria isso E a quantidade de vezes que eu fui grossa Quando eu não... Tipo, quando eu não deveria ter sido, sabe? Enfim E que eu acho que eu daria mais valor Nas pessoas também Falaria mais te amo Ah, enfim Ai, gente, eu desisto Eu desisto Não aguento mais O que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida? Então, uma pergunta muito complicada, né? Eu acho que eu gravaria todos os vídeos que for possível E aí eu deixaria, tipo, tudo com alguém Pra pessoa ir postando E eu daria uma festa Aí eu sairia com os meus amigos Com a minha família Mas não vou fazer tudo isso em 24 horas Então eu daria uma festa Aí eu convidaria os meus amigos E a minha família Basicamente Aí eu aproveitaria bastante Meus animaizinhos de estimação Ai, gente, isso é tão difícil Imagina você saber que você só tem 24 horas de vida? Gente, isso deve partir o coração Sexta O que você faria se fosse presidente? Olha, então Esse é o momento que eu sempre quis na minha vida Pra poder falar minhas propostas aqui Pra quando eu for presidente Não, gente Nunca eu seria presidente Muito trabalho, entendeu? Mas vamos lá Vou até pôr meu celular ali Porque eu quero falar agora Bom, todo mundo sabe que No Senado, enfim, na política Tem uma coisa de que Se você é honesto O resto dos políticos não vão te aceitar Então você tem que roubar pra eles te aceitarem O que eu já acho ridículo começando por aí Mas assim O que eu acho ridículo também Na nossa atual situação É que Todo tipo de projeto Tem verba desviada Eu acho isso incrível Incrível O governo quer ver Algum aluno inteligente? Não quer não Sabe por quê? Porque não manda material Não paga funcionário O cara faz a escola Passa cinco anos Ele acha que ele não tem que reformar Reforma? Pra que reforma? Ninguém faz reforma, né? Você vai no hospital Não tem médico trabalhando Porque não estão pagando o salário dele Não tem médico trabalhando Porque não tem como fazer cirurgia Porque falta equipamento Falta medicamento Falta tudo Tudo ridículo desde aí Aí o cara Bonitinho O presidente Top, né? Tá lá na casa dele Deitadão Tranquilo Sabe? Ele tem a noite de sono dele Tranquilo por quê? Porque ele sabe que Ele não tem conta pra pagar E mesmo se tiver Ele vai ter dinheiro pra pagar Ele não vai ter que acordar cedo no outro dia Pegar um ônibus lotado Pois é Começa tudo errado por aí Então vamos lá Seguindo do princípio Gente, eu sei Que vai ser muito difícil Alguém entrar na presidência E conseguir mudar A nossa situação E quando eu digo difícil É muito difícil Eu sei Eu vou falar aqui uma coisa agora Que talvez tem muita gente Que me assiste e apoia o Bolsonaro Vitória Você sempre fala que não apoia Por que você não apoia? Gente, vocês podem me mostrar 350 matérias Falando que ele entende de economia Que ele não é machista Que ele não é homofóbico Que ele não é preconceituoso Mas já assisti 350 entrevistas dele E todas ele foi Todas ele foi machista Homofóbico Mas enfim Não cabe a mim vir aqui julgar Não é mesmo? Eu não gosto Eu não votaria E não quero que ganhe Enfim Cada um com a sua opinião Cada um com o seu voto Porque voto é Cada um vota em quem quiser É isso aí Assim como eu não apoio Nem no outro que vai entrar Eu já sei que vai ser tudo Uma bosta Enfim Assim Como eu disse Vai ser muito difícil alguém mudar Mas se eu Eu, Vitória Fosse presidente Não sei, né? Primeiro de tudo Vamos investir em saúde Em vez de investir em estádio de futebol Eu sei que vocês gostam de futebol Mas o que é mais Gente, o que é mais urgente? O estado de futebol ou a saúde dos brasileiros? Eu acho que é saúde, né? Então vamos investir em hospital Em vez de estádio? Ah, vamos Vamos parar de desviar a verba Investir na escola lá Que tem um monte de aluno Que quer estudar e precisa de recurso Porque eu falo que eu sou de escola pública Viu, gente? Eu estudei, ó 9 anos em escola particular E, gente Assim Vocês precisam ver A situação que fica às vezes É funcionário que não recebe salário Não manda material Não manda isso Não manda aquilo Reforma Ninguém nunca viu reforma Porque governo não manda verba Pra fazer reforma E outra É tanto desvio de verba Que você fica chocado E outra coisa O governo tem que parar de investir Só no que eles querem investir E começar a investir em educação Saúde Em, tipo assim Começar a oferecer cursos de graça Porque vocês já viram Uma quantidade de gente No Brasil talentosa Mas que só precisa de um apoio De uma ajuda De um curso Pois é, gente Pois é O governo apoia a cultura? Acho que não Não é mesmo? Então começando aí Eu não darei tudo isso Na verdade eu tentaria mudar tudo É bem difícil É bem difícil Conseguiria talvez não Mas é isso aí E a última pergunta O que você faria Se pudesse realizar dois desejos E quais seriam? Bom, eu acho que O primeiro desejo Não é nenhuma coisa minha Talvez seja uma coisa Que vocês achem boa Assim, mas Eu tentaria tirar A maldade do mundo, gente Se eu pudesse fazer um desejo Seria isso Porque vocês já viram A quantidade de animal Abandonado na rua Vocês já viram A quantidade de mulheres Que sofrem abuso Todos os dias Violência doméstica Enfim É absurdo, gente É Assim, pesquisem sobre isso Chega Você olha Assim, dá vontade de chorar E a segunda coisa Claro É que Eu pediria pro canal Crescer E que eu pudesse Fazer disso um emprego Pra ajudar essas pessoas Que eu não falei No primeiro pedido E pra ajudar a minha família Também Então, mais ou menos É isso Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Compartilhar o vídeo Ah, ativa o sininho também Tá bom? Seguindo todas as redes sociais É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau